Olá, amores, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra dar um oi pra vocês, hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, gente! Já chegamos em julho! Olha, eu fico desesperada cada vez que o mês troca, não sei porquê. É porque eu tenho tanta coisa que eu quero fazer e parece que o ano tá correndo e eu tô parada, não sei, não sei o que tá acontecendo. Ontem eu fiz um vlog bem legal lá no parque com o Max, vou mostrar pra vocês como que é um domingo de sol, assim, típico, né? Dos ingleses, o que eles costumam fazer. Então, a gente foi lá pro parque, ficamos lá a tarde toda, gravei tudo pra vocês. Tô gravando esse vlog agora do celular e vocês devem estar vendo a minha voz, né? Gente, eu estou super, super, super hipergripada. Eu cheguei em casa ontem à noite, começou a me dar uma dor de ouvido terrível. Eu dormi com dor de ouvido, tomei até um remédio antes de dormir, mas eu acordei com um nariz, um lado do meu nariz todo entupido. Aí eu tinha feito planos pra hoje, né, de ficar em casa, gravar uns vídeos pra vocês. Mas acabou que a Cris me liga, que ela também está passando mal, que ela tem que ir embora três horas, que ela não vai poder ficar na loja. Eu não sei quem tá pior, se é eu ou ela, mas anyway, vou ter que ir lá ficar. E o Max, talvez, mais tarde fique pra mim, mas agora ele tá com o cliente, então não tem como. Então, pra vocês verem, né, vou ter que trabalhar assim, gente. Tô com o meu corpo todo doído, o ouvido doendo ainda, pior que começa daqui, vai até aqui assim. O nariz super entupido, eu queria gravar uns vídeos hoje. Aliás, desde ontem que eu queria gravar aquele que tem na minha bolsa e gravar uns outros vídeos, mas não vai dar. Ainda bem que eu fiz o vlog pra entrar, acho que mais tarde, tá no YouTube fazendo o upload. Então, é só isso que eu vim falar pra vocês, pra desejar uma boa semana, um bom dia. Beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!